Olá! A Microsoft está fazendo mais mudanças no menu iniciar do Windows 11. E hoje quem está usando a versão Canary, que é aquela versão lá que é dos Insiders, recebeu em primeira mão as novidades do menu iniciar do Windows 11. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ele está ficando, se está ficando legal, ou se a Microsoft ainda continua teimosa com esse menu iniciar. É isso que eu vou mostrar para vocês logo depois da vida. Então não, vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui no Sérgio Tec, aproveite e inscreva-se aqui no canal. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no YouTube, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal. Para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês veem dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom, pessoal? Então, gente, eu estava dando uma olhada aqui hoje no site que é do Windows Ladies e eles colocaram aqui, para falar a verdade, eles postaram isso no dia 29, mas eu só consegui tempo para gravar hoje, eu estou meio corrido com algumas coisas nesses últimos dias aí, então eu estou correndo aqui com os vídeos aqui. E aí, deixa eu mostrar para vocês, né? E aqui, eles estão mostrando as novidades que chegaram para o Windows 11 e principalmente o novo menu, novo menu iniciar. E para quem acompanha o canal aqui há pelo menos dois anos, sabe que a minha reclamação maior com o Windows 11 é justamente esse menu, digamos, pouco produtivo que ele tem. Eu não aprecio muito o caminho que a Microsoft tomou com esse menu, principalmente por causa de um recurso, ela colocou esse recurso aqui, ó, né? Deixa eu colocar até para vocês aqui em cima, para ficar mais fácil. Esse recurso aqui, que são de recomendações, né? Que eu deixo, lógico, desativado no meu PC. Eu gostaria de poder usar o menu inteiro, toda essa área aqui, para eu poder pôr os meus atalhos, mas a Microsoft, ela separa uma parte na tela que ela não permite que você tire. E isso aqui, segundo alguns vazamentos, segundo algumas informações que eu fui pegando aqui com o passar dos meses, né? Aqui nos sites que são especializados em Windows. E falaram que a Microsoft estava, assim, pensando em colocar a opção de você remover isso aqui. E quando ela falou isso, eu dei um pulo dessa altura aqui, bati a minha canela na cama e fiquei três dias chorando de dor na canela. Porque é o seguinte, gente, muito legal, porque aí eu vou poder usar, eu não, vocês, todos nós, vamos poder usar todo o nosso menu e iniciar como ele deveria ser, sem essas pentelices de recomendações do Windows. E quando eles lançaram essa versão aqui, o que eu falei? Bom, agora ficou legal, né? Agora eles vão tirar essa opção para a gente. Não! O que a Microsoft fez? Ela deixou os ícones um pouquinho mais perto, um pouco mais, é... Bom, ela espalhou ali na verdade, ela não deixou mais perto. Ela deu um espaçamento maior entre os ícones. Então, se a gente olhar aqui, dá para a gente ver que o espaço entre um e outro, ele é um pouquinho mais largo agora. E na parte de baixo, né? Que é a parte que é de recomendações agora da Microsoft, ela vai permitir que você veja miniaturas, né? Coisa que já chegou, inclusive, com o 23H2 para todo mundo. E também você vai poder fazer grupos. Então, dá para a gente ver aqui na foto que ela cria grupos aqui embaixo para você, que é tipo esse daqui, ó. Ela faz um grupo para você colocar as coisas a mais. Ou seja, se você quer ter mais coisas recomendadas, você mesmo pode criar aqui embaixo, na parte que é de recomendações, grupinhos de softwares que você quer usar. Mas aqui eles não especificam se isso aqui vai ser feito automaticamente pela Microsoft, pelo Windows, ou se a gente vai poder fazer isso aqui sozinho. Mas, querendo ou não, ela vai deixar de novo essa opção aqui. Ela não vai tirar essa opção aqui embaixo, que é das recomendações. Para que servem essas recomendações? Ele vai mostrar para você, ou para quem estiver usando o seu computador. Então, se você compartilha o seu PC com outras pessoas, né? Ele vai sempre pôr aqui os últimos arquivos que você abriu, os últimos programas que você abriu. Se ele vê que você mexe, sei lá, você vive salvando foto no seu PC, ele vai começar a recomendar programas de foto aqui para você, tá? Ele vai colocar uma propagandinha aqui para você, indicando programas de foto para você usar, se você quiser, programas para você editar foto. Todos eles vão estar disponíveis na loja da Microsoft, tá? Ela não vai recomendar site de fora, nada. É coisa tudo oficial, tudo certo. E não tem problema nenhum se você fizer a instalação de algum deles. Mas ela vai recomendar para vocês aqui embaixo. E eu, pessoalmente, eu não gosto disso. Por exemplo, se eu abrir, por exemplo, sei lá, fiz um texto lá contando piada, por exemplo, que eu não quero que ninguém saiba ainda para poder contar depois as piadas e surpreender as pessoas na minha casa. e salver como um bloco de notas. Se eu desligar o PC e outra pessoa entrar no meu PC, assim que ela abrir o menu e iniciar, ele vai estar aqui, ó. O arquivo que eu mexi pela última vez, ele vai estar aqui já como recomendação para as pessoas abrirem. Eu não gosto disso. Eu acho que não é interessante. Eu queria realmente que eu pudesse usar toda a minha área de trabalho aqui, todo o meu menu. Por isso que eu deixo ele desligado. Até se a gente mexer aqui nas configurações aqui do menu, ó. Ele deixa a gente lá deixar o maior possível, que é essa opção que eu estou usando aqui, ó. Deixa o padrão, né. Opa, volta aqui. Deixa o padrão. E deixa esse daqui, ó, que é de recomendações. Então, quando a gente vem aqui, ó. Conforme eu for fazendo as coisas, ele vai começar a pôr aqui embaixo, né. As recomendações para mim. Essa segunda opção aqui, ó. Cadê o menu iniciar aqui, ó. Ele já coloca mais uma linha para mim aqui e deixa as recomendações ainda aqui. E na maior, que é essa daqui, né, ele continua colocando as recomendações, só que agora ele coloca quatro linhas para mim. Mas, de todas as maneiras, a gente fica preso com ele. Eu realmente, eu tinha esperança que a Microsoft fosse parar com essa imposição dela, com esse menu aqui do Windows. Porque ele pode ficar muito mais interessante se você usá-lo em sua plenitude, sem ter que ter até mesmo propaganda no menu iniciar, coisa que é bem desagradável. Por isso que eu recomendo sempre, se você quiser, um menu decente, né. Use o software que é o Start Eleven, que é o que eu uso aqui. Você cria o seu menu aqui, ó. Olha que bonitinho que fica o menu. Você cria o seu menu, pode até aumentar aqui o tamanho dele, baixar, fazer o que você quiser aqui. E ele não fica com aquela palhaçada de deixar você aqui limitado pela parte de baixo, né. Você pode fazer blocos também, como você quiser usar, mas ele não limita você. Ali embaixo, colocando essas coisas que você não pediu. E, além do mais, ele é muito mais bonito também, né. É um software que você pega lá na loja, que é da Steam. Quando ele tá em promoção, ele custa R$8, R$9, e o preço cheio dele custa R$20. Eu já recomendei várias vezes aqui pra vocês, né. Pra quem quiser personalizar o menu iniciar e também a barra de tarefas, né. E ele resolve esse problema. Vamos esperar que no Windows 12, a Microsoft crie um novo menu. Pelo amor de Deus, a Microsoft crie um novo menu pro Windows 12. Não usa o mesmo. O próprio menu do 10 já era perfeito, não precisava mexer nele. Ele tava lindo. Eu adoro o menu iniciar do Windows 10. Mas, de novo, gente. A Microsoft fez mudanças no menu iniciar. E não fez aquilo que muita gente pede. Eu acredito que a maioria das pessoas, inclusive, pede essa opção de remover os recomendados. E poder usar toda a plenitude do menu, né. Mas, não foi dessa vez. Mas, eu quero saber a sua opinião. Escreve embaixo aqui nos comentários se você acha que ela deve deixar a si mesmo. Ou se você acha que ela deve permitir que o usuário escolha se ele quer ter recomendações. Ou se ele não quer ter recomendações no menu iniciar dele. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tecnos. Não se esqueça de dar um like no vídeo pra dar aquela força pro trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho pra todos vocês. E, se você já for inscrito aqui no canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal. Considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tecnos. Pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela. Junto com esse montão de gente bonita aqui. Que são os membros aqui do canal. Pra mostrar pra todo mundo o carinho. E a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeos aqui no Sérgio Tecnos todos os dias, às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do coração. Vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração pra todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem. Que vocês fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.